O começo do segundo turno foi bem diferente para o Atlético. Já são três pontos, enquanto no primeiro turno, o Dragão só pontuou na quinta rodada, quando venceu a Ponte Preta em Goiânia. Graças a Deus começou diferente, né? Começando com resultado positivo dentro de casa. E é pensar cada jogo, né? Agora tem um jogo difícil contra o Flamengo, que a gente possa ir lá, jogar fechado, arranjar um gol lá no contra-ataque. E buscar resultado positivo e conquistar alguns pontos fora de casa. E para um time que está em último, não adianta fazer contas. O negócio é vencer ou vencer. A gente procura sempre fazer o nosso, né? A cada jogo, procurar ganhar os jogos e pontuar, sempre pontuar. Então a gente prioriza muito isso. A gente está trabalhando, vamos ter uma semana boa, que a gente possa fazer um bom jogo no final de semana contra o Flamengo. No fim de semana tem o Mengão no Rio de Janeiro. Depois o Corinthians em São Paulo. Nada fácil, mas é encarar. E não contar apenas com a sorte. Tomara que essa página possa ter virado, né? Que a gente possa contar com a sorte também. Mas com a competência dos nossos jogadores também, né? Quando chegar lá no ataque, que nem a gente teve uma oportunidade, a gente fez o gol e não tomamos. Nos outros jogos a gente vinha tendo chance, criava, batia na trave, o goleiro fazia defesa difícil e a gente ia lá e acabava tomando gol.